Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Esse é o meu canal Livros e Afins E hoje eu tô aqui pra poder fazer a Emoji Book Tag Graças a essa carinha fofinha Que foi esse chaveiro que eu ganhei de mames Eu lembrei que eu nunca tinha feito Essa tag Então eu falei Cara, eu lembro que quando tava todo mundo fazendo Eu achei muito fofinha, mas eu esqueci de fazer E graças a esse chaveiro fofinho Eu lembrei Então, ó, gente, não é fofinho Mas é fofinho Tá bom, parei Escolhi cinco carinhas que eu uso bastante Só que, tipo, foi muito difícil Porque eu uso muito carinha, gente Então, eu chamo de carinha Mas eu sei que é emoji Mas eu chamo de carinha, então ignore Então eu escolhi cinco carinhas Que eu uso bastante Então vamos lá A primeira que eu uso bastante Que eu acho que todo mundo usa bastante também É aquele emoji Chorando de tanto rir E... Pra esse eu escolhi O livro No Mundo da Luna Da Karina Risse Porque eu lembro que eu ri muito Muito, muito, muito Muito com esse livro Porque eu acho que esse é um dos livros Da Karina Risse mais descontraídos Que não tem muito drama, né? Nada assim, sabe? A personagem é muito eu na vida Só se ferra Então eu gostei muito desse livro Ele é muito divertido Ele tem resenha no canal Se vocês quiserem ver a resenha Eu fiz a resenha dele Junto com Procura Seu Marido Que é outro livro dela que eu amo Então eu vou deixar o link aqui na descrição Se vocês quiserem saber um pouco mais Sobre o livro A próxima carinha É aquela carinha Que ela tá meio sem graça Assim Eu também uso bastante essa carinha E eu acho ela muito fofinha Na verdade Então Eu peguei um livro que me chamou Com vergonha alheia da personagem Que é o Mentira Perfeita Da Karina Risse E sim, eu sei Eu acabei de falar de um livro Da Karina Risse Só que Esse aqui também caberia Com um livro divertido Porque Realmente eu dei muita risada Mas ele tem uma Uma parte mais dramática Só que no caso Eu lembrei que essa personagem Ela fazia cada coisa Que eu ficava com muita vergonha Alheia dela Então assim Eu amei o livro Amo de paixão Mas essa personagem Tinha cada atitude Muito vergonha alheia Que eu ficava Meu Deus Eu não acredito Que ela tá falando isso Então Mentira Perfeita A próxima carinha É uma carinha que me define Que é aquela Revirando os olhos Gente Essa carinha é maravilhosa Quando ela chegou no ar Eu falei Gente Pegando a carinha Ali Que Define a minha vida Porque Eu sempre uso ela Porque sempre tem alguma situação Que você tem que revirar os olhos E Eu achei que ela carinha É muito legal E pra essa carinha Eu escolhi o livro A flor da pele Né? Porque eu sempre Estou escolhendo o livro Pra colocar uma coisa negativa Mas Foi o livro Que eu Mais me estressei No ano Na verdade Eu não lembro de ter leituras Negativas esse ano Mas a flor da pele Tá ali como uma leitura Mais negativa Do que positiva O momento desse livro Foi que ele me estressou Os personagens me estressaram Não é que é um livro ruim Sabe? Então porque eu fiquei Tão estressada com ele Que eu peguei essa carinha Pra poder defini-lo O próximo carinha É aquela carinha pensativa Então eu peguei pra ela O livro A vida peculiar De um carteiro solitário Do Denis Terrier Porque Eu gosto muito Eu gostei do livro Eu gostei mesmo do livro Apesar de saber que Muita gente não gostou Entender essas pessoas Que não gostou Pelo motivo Mas é que assim Ele termina Você fica com essa carinha E eu fiquei pensando No livro Assim ó Por um tempinho Porque ela que final foi aquele Eu fiquei Gente Oi Tudo bom Então Essa carinha A próxima Na verdade não é carinha É um coração E não é o coração que bate Tum 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 É aquele coração azul Por quê? Porque toda vez que eu mando Aquele coração azul Eu quero dizer isso Que eu amei E pra isso eu peguei um livro Que eu gostei muito 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 Que eu adorei esse ano Que eu queria muito Curtir na trilogia Mas que tá mais difícil Porque esses livros são caros Que é O Morra Por Mim Da M. Plum Eu adorei esse livro Eu achei ele muito legal A escrita é uma delícia E os personagens São muito Muito cativantes O Vincent Gente Coração azul pra ele Porque ele é maravilhoso Mas Amanda Por que o azul? Tem várias cores Tem amarelo Tem roxo Tem verde Mas eu escolhi o azul Porque As minhas duas cores favoritas É azul e vermelho Só que coração vermelho É muito clichê E eu não gosto de ser clichê Eu gosto de ser diferentona Então eu peguei aqui O azul E eu fiquei vistosa No coração azul Então se eu te mandar um emoji De coração azul É porque eu adoro você Entendeu? Então Por isso que eu peguei um livro Que eu adorei Porque Coração azul pra ele É isso aí gente Espero que tenham gostado Da tag das carinhas Vou chamar de tag das carinhas É emoji book tag Enfim É uma tag bem rapidinha E é muito fofinha Então Cara Muito legal as tags Adoro aí E é isso aí Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Se quiser acompanhar Os próximos vídeos Comente o que você quiser Deixe aqui nos comentários Quais são as carinhas Que você mais gosta Deixe as carinhas Que você mais gosta Eu vou gostar de saber O que você mais usa Na verdade né Enfim Whatever E é isso aí Muitos beijos E tchau Tchau